Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, hoje, nessa sexta-feira, nós iremos falar sobre o sétimo mandamento, que é não roubar, não furtar. E para falar sobre esse mandamento, eu vou começar lendo o que está no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2.401, que fala sobre esse mandamento, da importância dele, e sobre algumas situações que acontecem que vão contra esse mandamento. E o Catecismo diz assim, O sétimo mandamento proíbe tomar ou retém, justamente, os bens do próximo ou lesá-lo, de algum modo, nos mesmos bens. E logo após, no parágrafo 2.409, diz que Toda maneira de tomar e de reter injustamente o bem do outro, mesmo que não contraria as disposições da lei civil, é contrária ao sétimo mandamento. Assim, também, reter deliberadamente os bens emprestados ou objetos perdidos, cometer fraude no comércio, pagar salários injustos, elevar os preços, especulando sobre a ignorância ou a miséria alheia. Também são outras situações, né? De ir contra, de pecar contra o sétimo mandamento. Quando a gente fala sobre esse mandamento, né? Sobre não roubar, não frutar, a gente faz uma reflexão sobre os dias de hoje, sobre a nossa atualidade, sobre o nosso dia a dia. E a gente vê que, muitas vezes, infelizmente, por causa da violência aí, no dia a dia mesmo, em todo lugar do mundo, mas aqui no Brasil, especialmente, a gente tem visto muitas situações de roubo, de furto. Mas quando a gente fala desse pecado, como eu acabei de ler, não se trata apenas do roubar, do furtar, de um assalto, por exemplo, que também é, né? Um pecado. Mas a gente não fala só disso. A gente fala, por exemplo, de roubar a paz do outro, de roubar a tranquilidade, tirar o amor, tirar a alegria do outro. Buscar, tirar o outro do bem. Ele está vivendo bem, ele está tranquilo, e a gente vai lá, para, de alguma forma, o incomodar. Isso também é um roubar, mas é um roubar diferente. Talvez seja ainda pior, porque a gente está atrapalhando aquela pessoa e está impedindo com que ela viva bem. E a gente precisa lembrar aquilo que São Paulo disse na carta aos coríntios, na primeira carta, ele fala que aquelas pessoas que roubam os ladrões não herdarão o reino dos céus. E quando São Paulo diz isso, ele aqui não fala daqueles que se arrependem, sim daqueles que são ladrões e que não se arrependem de ser. E nós precisamos ter cuidado para que a gente não cometa pecados contra esse mandamento. Às vezes a gente pensa, vai fazer um exame de consciência, chega no sétimo mandamento, não roubar. Pronto, não roubei, não fiz nada de errado, não cometi nenhum pecado contra esse mandamento. Mas às vezes a gente cometeu. Como eu falei agora dessa situação de tirar a paz do outro, de tirar a tranquilidade do outro, será que a gente não está o roubando de alguma forma, o incomodando? Talvez seja um pecado que não seja apenas contra o sétimo mandamento, mas também o afeta de alguma forma. E a gente precisa ter esse cuidado para que a gente não cometa pecados contra esse mandamento, achando que está tudo bem, achando que a gente nada fez de errado. Não sei se vocês viram, mas essa semana, na segunda-feira, no Evangelho, nós vimos uma situação clara de um pecado contra o sétimo mandamento. E eu vou ler o trecho do Evangelho para vocês, que está em João 12, de 1 a 6. E diz assim, Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus, Marta ajudava a servir, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de perfume, muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse, Esse perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido, e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso, não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro, e costumava tirar do que punham nela. Então nesse Evangelho, fica muito clara uma situação, onde Judas Iscariotes, ele opina, dizendo, por que esse dinheiro não foi dado aos pobres, quando na verdade sua intenção não era essa. Ele já tinha o costume de tirar daquela bolsa de dinheiro, ele era o responsável por isso, e fazia isso constantemente. E quantas vezes a gente vê no dia a dia, não apenas situações de roubo, de furto, mas corrupções em geral, pessoas que se responsabilizam por toda a coletividade, mas na prática acabam cometendo diversos atos que atrapalham a convivência social, atrapalham o desenvolvimento da sociedade, de uma cidade, por exemplo, por causa dessas situações de corrupção, de roubo, que com certeza, também magoam muito o coração de Deus. Mas quando a gente fala dessas situações de roubo, a gente também, eu acabei de ler no Catecismo, fala, por exemplo, de pegar emprestado e não devolver, de um achado não é roubado, essa expressão tão popular, que muitas vezes as pessoas acham, sabem de quem é, sabem o dono, mas pensando nessa frase, achado não é roubado, ficam para elas mesmas. E se a gente sabe de quem é, se a gente vai e pega aquela coisa sabendo de quem é, ou se a gente pode devolver a alguém que é responsável por aquilo, a gente precisa fazer isso. Porque se a gente não faz, a gente também peca contra esse mandamento. Então é muito importante entender que, se algum dia alguém fez isso, é necessário a gente devolver. É se arrependendo que a gente vai lutar contra esse pecado, mas a gente precisa fazer algo que volte atrás, se é assim a gente pode dizer. A gente precisa fazer algo que mude aquela situação, aquele erro que nós cometemos. Então devolver é a melhor opção, é um tentar voltar atrás daquele erro que nós cometemos. Então que nós possamos pedir a Deus nesse dia, que todas as pessoas, aquelas pessoas que têm costume de cometer esses atos, às vezes por falta de consciência, não sabem o que estão fazendo, não sabem às vezes o que fazer para conseguir alguma coisa que precisem, e acabam tirando do outro. E tudo isso, como eu disse, é o fim de coração de Deus, e não é certo. São pecados contra o sétimo mandamento. Nesse dia que é a Sexta-feira da Paixão, que nós possamos nos entregar mais ainda a Jesus, e pedir que Ele nos ajude a lutar contra os pecados, que são todos esses contra os mandamentos que nós estamos falando nessa série. E também que nós possamos rezar por toda a humanidade, para que todos nós possamos juntos lutar contra esses pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então eu agradeço a você que assistiu esse vídeo. Peço que você compartilhe, curta, comente, sugestões. E espero te ver no próximo, onde nós vamos falar sobre o oitavo mandamento, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.